Filipe, bom dia. Débora falando aqui com você. Filipe, o investidor fez a declaração do imposto no ano passado com as ações que comprou, mas não fez nenhuma venda. Como que é feita essa declaração? Declara tudo de novo, do mesmo jeito, ou só declara quando fizer a venda com lucro ou prejuízo? Maravilha, Débora. Essa é uma dúvida que tem chegado bastante. Inclusive, a regra mudou um pouquinho esse ano. Então, via de regra, se o investidor não vendeu nenhuma ação, no nosso exemplo, ele não teve ganho e, portanto, ele não pagou imposto durante o ano. Então, ele está numa situação em que ele não tem que declarar movimentação, não tem que declarar resultado, ele só teria que preencher aquela aba de bens e direitos. Que é uma aba em que, eu vou dizer, em dezembro de 2021 eu tinha um estoque X de ações, em dezembro de 2022 eu continuo com esse estoque X de ações. Então, eu declaro meu patrimônio na aba de bens e direitos, mas eu não declaro nenhum resultado nessa operação. E por que isso gera um pouco de dúvida, especialmente esse ano? Até o ano passado, qualquer pessoa que tivesse realizado operações em bolsa tinha que entregar a declaração de ajuste. Era um dos gatilhos para você entregar a declaração de ajuste. Esse ano a Receita atualizou a regra. Então, agora, se o investidor não se enquadrar nas demais hipóteses de envio obrigatório, por exemplo, ter recebido mais do que R$ 40 mil em rendimentos isentos ou todos os gatilhos de rendimentos recebidos, vamos supor que eu não tive rendimento no ano, eu só preciso enviar a declaração se eu tiver realizado venda em bolsa em valor acima de R$ 40 mil ou se eu fiz alguma operação em bolsa que teve lucro. Então, em um cenário em que eu tenho um estoque de ações guardado, eu não fiz nenhuma venda em bolsa, não tive lucro e não tive outros rendimentos tributáveis, eu sequer precisaria apresentar a declaração esse ano. Essa foi uma novidade que a Receita trouxe. Em que parece que é sempre bom apresentar a declaração para manter um histórico, para ajudar o próprio investidor a lembrar a situação patrimonial dele no ano seguinte. Como declarar também BDRs e proventos de BDRs, nesse caso? BDRs também acho que é um tema que vem ganhando notoriedade e gerando muita dúvida entre os investidores, lembrar que o BDR nada mais é do que um ativo aqui no Brasil que representa uma ação no exterior. É mais fácil do que parece declarar BDR, ainda bem. O estoque do BDR, ou seja, a quantidade de BDRs que você tiver no último dia do ano, vai ser declarado na aba de bens e direitos, a mesma aba que você declara as ações. Então, aba de bens e direitos, a sua declaração do imposto de renda, o grupo 4, aplicações e investimentos, subgrupo 4, ativos negociados em bolsa no Brasil. Nesse campinho, você vai declarar a quantidade de BDRs, o ticker do BDR aqui no Brasil, o nome da companhia e a identificação da sua corretora. Então, é muito semelhante à declaração das organizações brasileiras, dado que o BDR é um ativo negociado aqui no Brasil. Em termos de estoque, não tem grandes novidades. Os proventos, os dividendos pagos pelos BDRs, é um pouquinho diferente. Os proventos que o BDR paga são considerados ativos do exterior, o rendimento do exterior. Então, eles precisam ser declarados mensalmente por meio do programa do Carnê Leão. Cada mês que o investidor receber o dividendo, o provento, ele precisa abrir o programa do Carnê Leão da Receita e ele precisa declarar que ele recebeu esses dividendos. Nesse programinha, ele vai declarar quanto que ele recebeu de dividendos do Carnê Leão e ele também vai declarar se esse rendimento teve algum imposto de renda retido no exterior. Então, vamos supor que eu tenho um BDR de uma ação norte-americana, de uma empresa dos Estados Unidos. Quando essa empresa pagar o dividendo nos Estados Unidos, vai ter o imposto de renda, geralmente de 30%. Então, eu já vou receber 70% do valor original. Aqui no Brasil, eu declaro quanto eu recebi o valor bruto dos meus dividendos e eu falo a receita desse valor bruto já paguei imposto nos Estados Unidos. Com isso, a receita compensa o imposto dos Estados Unidos com o imposto brasileiro e o investidor, via de regra, não paga nada aqui no Brasil. Então, aqui é muito também a questão da organização. Todo mês recebeu um dividendo ou um provento do BDR e tem que abrir o programinha do Carnê Leão da receita e tem que declarar. No fim do ano, você só junta a informação e consegue, inclusive, importar isso automaticamente para declaração de ajuste.